Fala galera do canal, aqui quem fala é o Tonstones, hoje eu tenho um novo vídeo pra vocês. Continuação da nossa parte de masterização, vou estar falando sobre Equil novamente, porque como eu disse, essa série realmente vai entrar em detalhes. Deixa eu só chamar meu telefone aqui, calma aí, um segundo. Eu quero botar um cronômetro, ver se, por quê? Equil comigo, eu posso ir horas e horas sentado aqui no estúdio trabalhando, mas vou tentar fazer em 10 minutos. Então vamos lá. No último vídeo, eu acho que eu fiz os efeitos, então vamos estar fazendo agora o Bass Line e o Kick, que é, por sua vez, muito importante. Como é que a gente vai resolver essa situação, essa incógnita, assim por dizer. Bem, vamos primeiramente escutar o Kick e o Bass separadamente. Vamos começar por aqui. Basicamente eu estou definindo o ponto máximo de qualquer frequência. No Kick dá pra perceber. Deixa eu só resetar, porque eu acabei gravando o vídeo, tento que teletar, então vou fazer outro aqui. É, vamos começar só pelo Kick, então. Vamos lá. O que a gente está procurando aqui é o ponto que o Kick é mais. mais forte, tá ligado? Mas também procurando cortar a frequência. E o legal é que, assim, você pode passar, não precisa ter, não sei como é que eu vou dizer assim, como é que eu vou explicar pra você. Passa só com o ouvido olhando. Arrasta aqui de um lado pro outro, pra cima pra baixo, assim, ó. E você vai escutar o ponto que ele estiver mais forte. Procura aumentar só um pouco o volume do headphone, pode tentar deixar neutro. Vamos lá, então. Já achei a frequência. Foi. Por que que já está feito, basicamente? Aí o resto... Agora, depende aqui, se você quiser dar uma cor extra. Porque aqui já está, tipo, cortado, onde vai ter que ser cortado. E dá um boostzinho de leve. Onde, tipo, aparecer, pra dar um pouco mais de cor. Mas, no final, se eu cortar isso aqui, por exemplo, ó. Então, vamos lá. Espera aí, deixa eu fazer de novo. Tá, pra aqueles que não entenderam o que eu acabei de fazer, é simples. Eu estava procurando uma frequência, todos os samples têm. Uma frequência que não bate bem com os ouvidos. E o que a gente faz, a gente aumenta, né? Tipo, a gente bota o pico lá em cima. Então, a porcentagem é muito baixa pra ele pegar exatamente. Aí a gente vai arrastando no topo. A gente faz, como eu fiz aqui. A gente vai arrastando no topo. Vou fazer com outro exemplo aqui. A gente bota pra zero e vai arrastando assim no topo. Até a gente achar aquela frequência que a gente não gosta. E no minuto que a gente achar aquela frequência, A gente segura alt. Alt, não, desculpa. A gente... Opa, acabei de deletar tudo aqui. Tá, por exemplo, no minuto que a gente achar aquela frequência, o que a gente faz? A gente achou a frequência. Vamos dizer que é aqui, por exemplo. Aí você vem aqui e você... Pup! Abaixa ela. Que não é o caso que eu quero fazer aqui. Mas vocês entenderam o ponto. Agora o que é que tá sonando melhor? Tchau, tchau. E basicamente como nessa área aqui do kick eu aumentei no bass eu abaixei um pouquinho. E eu só tô procurando nivelar ela pra que não tenha uma abundância de bass nesse caso. Então é uma coisa bem simples de fazer. E pra quando você for testar, quando você for escutar, não fica só escutando os dois samples que você tá trabalhando. Nesse caso, escuta a traca inteira. Tchau, tchau. 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 Pela sua maior parte, ela está correta. O que a gente pode fazer aqui, na parte do EQ, é o seguinte. Uma outra coisa que eu posso ensinar para vocês. A única coisa que eu desliguei foi o compressor que estava ligado, mas isso não afeta muito esses dois aqui não. Estava mais trabalhando a parte do EQ. O que a gente pode fazer aqui, para dar um pouquinho mais de cor, como é que eu posso dizer, o melhor que eu posso falar para vocês. Não, vou deixar isso para um próximo vídeo. É a parte de compressão. Porque eu já ia entrar direto, mas aí eu lembrei que tem outras coisas que eu tenho que ensinar na frente. Eu já estou fazendo tudo por partes, tipo, não é ciência exata. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vou trabalhar na parte de compressores, já que eu estou aqui animado. Mas, espero que vocês tenham gostado. Gente, valeu e até a próxima.